Haddad, se tudo sair como o PT planeja, teremos um presidente da República de novo do PT com a novidade de um governador de São Paulo, o estado mais importante da federação, também do PT. O que isso significa como oportunidade para o povo brasileiro e paulista? Olha, equivale a duas potências estarem remando para o lado certo. É uma sinergia que vai se criar muito grande. O Brasil não conheceu ainda essas duas forças remando para o lado certo. Já houve ocasiões, na República Velha, por exemplo, o governador e o presidente eram, inclusive, paulistas. Não era como o Lula é um pernambucano, não. Eram paulistas, os paulistas mandavam. Mas você não tinha um projeto nacional na época. Você não tinha uma visão de estado. Você não tinha uma visão de integração regional, inclusive sul-americana. Você não tinha a missão de recolocar o Brasil na órbita mundial, seja nos BRICS, no G8, na América do Sul e assim por diante. Uma liderança da expressão do Lula vai encurtar muito o tempo de recuperação do Brasil. Juca, eu não tenho medo de dizer para você. Qualquer outro brasileiro, qualquer outro, petista, não petista, no lugar do Lula, a partir de 2023, levaria o dobro do tempo que ele vai levar para recuperar o Brasil. Porque o Lula tem conexões internacionais, tem conexões nacionais, ele tem um trânsito pela classe política mundial que nenhum de nós tem, nenhum brasileiro tem. Isso é um patrimônio que deveria ser observado, inclusive, pela elite econômica do país. Eles deveriam considerar isso um patrimônio nacional, o trânsito que o Lula tem, que vai reconectar o país rapidamente. Em janeiro, o Brasil há de estar respirando outros ares. E o mundo vai reconhecer isso. E o mundo vai reagir a isso. Agora, você imagina isso com um Estado que representa quase praticamente um terço do PIB nacional, remando para o mesmo lado. O São Paulo em si seria um país importante sul-americano, se ele fosse sozinho. Agora, ele ajudando o movimento de recuperação, isso vai ter um valor inestimável. E o paulista vai sentir isso. O povo de São Paulo vai sentir isso. E eu diria que o povo do Brasil vai sentir isso. Quer dizer, vão vir bons ventos de todo lado. Vão vir bons ventos de fora e vão vir bons ventos de dentro, para ajudar o presidente Lula a recuperar o desenvolvimento com justiça social.